Hello, hello pessoal, Trevor aqui e olha só como o dia amanheceu, um clima de Halloween, isso aí, já estou fazendo aqui minhas fasezinhas, evento grande, mas muito legal, eu acho um dos melhores eventos, eu gosto muito porque esse aqui é um evento que dá muita chance para quem está iniciando, geralmente quando eu estava no nível baixinho, eu conseguia terminar aqui o fácil e o normal, uma avançada eu chegava mais ou menos até aqui 3.700, 3.800, depois não conseguia terminar não, se eu não me engano, é, acho que foi, acho que é a primeira vez que eu vou, deixa eu ver aqui, eu fiz 2 anos agora de jogo, agora eu não me lembro se eu peguei 3, ou eu peguei 3 Halloween, o primeiro eu peguei, eu mal tinha começado a jogar, o segundo foi no passado, eu consegui terminar já, e o terceiro que é esse, né, enfim, vários heróis novos, né, essa mulher aqui, daqui a pouco eu vou fazer uma análise, tá, desses heróis novos aqui, só dos novos, tá, não vou fazer esses outros aqui não, dos antigos, assim, esse aqui não presta, é o pior herói do jogo, ela aqui é boa, manazinha muito rápido, de vez em quando eu uso, e ele aqui não é tão espetacular não, enfim, depois eu faço análise, certo, mas antes vocês vão se inscrever no canal, tá, quem não for inscrito, por favor, é, pra gente chegar a 2 mil inscritos, por favor, e vamos aqui de torneio, tá, esse é um vídeo sobre torneio, depois eu vou fazer um vídeo de convocação, depois eu vou fazer um vídeo de análise, vai ter muito vídeo hoje aqui no canal, o gerente ficou maluco, o gerente ficou maluco, vamos lá, ver como é que tá na minha defesa aqui, não foi atacada ainda, perfeito, hum, vamos ver aqui, aham, briene, cara, a gente não pode atacar de coisa, né, a gente precisa de reforço, a gente precisa de reforço, reforço, eu vou colocar aqui, gruel, vou botar minha briene, como vocês viram, ela já está full, aham, deixa eu ver aqui, preciso de um limpador, né, de um debufador, debufador vai ser o minêcios, cara, deixa eu ver quem, 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 com a suíte roxo, com o amarelo, não sei, eu acho que eu vou botar aqui, um amarelo e um azul, deixa eu ver, quase só tem um, só tem uma pessoa aqui me dando debuf, né, mas acho que eu vou apitar pela pixie, é safada, é safada, ah, é safadinha, porque eu posso travar alguém, ou decisão, hum, e agora, e agora, e agora, seu José, cara, vou botar aqui a Melia, cara, acho que ela é interessante, e aqui em vez desse bicho, vou colocar o gato, porque tudo é reforço, cara, tudo é reforço, eu preciso de reforço, vai me funcionar, né, vamos ver como é que sai essa equipe aqui, perfeito, tabuleiro, uma melda, uma merda de tabuleiro, caras, vamos ver que eu preciso ativar alguém, né, deixa eu bater logo, naquele rapaz ali, ele não vai dar cura para ninguém, isso não foi legal, olha o que eu estou falando, agora é a vez de vocês, tá, deixa eu ver aqui se eu, aham, vamos pensar aqui, cara, a minha vida aqui não está fácil, ah, cara, mata a sua mulher, ah, agora, fudeu, só estou dependendo dos verdes, cara, isso aqui não foi legal não, vai ver um Biorri, aham, puxa vida, velho, preciso do Gryvon, caralho, ainda tem esses Minions aqui para atrapalhar, velho, cadê os verdes, ah, já era aqui, ah, que porcaria, velho, mandou lembrança, começamos, ó, lá em cima, hein, o cara colocou aqui o Enfield, cara, Enfield, maluco, impressionante, vamos atacar aqui de, conseguir carregar meus heróis, isso é muito, ah, ai, ai, deixa eu ver aqui, vai, diamante, esse cara ali, 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 se mata essa aqui, já foi, essa aqui, por aqui foi melhor, BN de central, só para eu tirar o meu, minha equipe aqui, cara, olha o roxo, tem um roxo, que me dê, que me dê, bônus, cara, ai, ai, xoxin, bione, baltazor, é, não vou ter muito bonificação aqui não, mas, é o seu jeito, vai, ai, ai, isso é muito triste, quer ver como esse cara vai ativar, cara, meu irmão é sério, vai isso aqui, acho que parece que tem tabuleiro que é feito, para tu perder, tá ligado, tipo, cadê as jogadas aqui, você está de brincadeira, né, cara, você está de brincadeira, moço, puta que pariu, cara, eu não acredito nisso não, velho, caralho, nossa, nossa, que começo, hein, que começo, nem falar nada, cara, perdendo para a equipe, buceta, olha, não, cara, olha o tanto de roxo, velho, vai se fuder, meu irmão, e, caralho, não, muita, vai se, e, temos esta, Ah, é para completar ele ainda erra ali o Baltazar. Cara, que ódio. Que ódio. Perder duas logo no começo. Kailani, eu vou com essa equipe aqui, quero nem saber não. Vou botar para cá, ver se carrega perto desses heróis aqui. Porcaria. Merda. Olha isso. Ai, ai, ai. Complicado, viu? Começamos muito mal o torneio. Começamos muito mal. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.